Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa, eu posso morrer na minha torre! Ai, para de erros! Para dessa boca! Ai, eu tô morrendo de coma! Eu sou das plantas! Ai, eu bati no ferro! Olha! A casa das plantas... O que aconteceu? O que aconteceu? Ai, tuveu! Ai, tuveu! Ai, tuveu! Ai, tuveu! Ai, tuveu! Can you see? Love you! Tinto dele! Не, tinto dele! Tinto dele! A boca andá... A boca andá... ...me eu sou elles... Eu acho que tem um gilho, que é uma colher que eu posso pôr. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Um bocadilha cheia de dentes. Nada. Parece que ele foi soltado, tá cheio de cocô de cachorra. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Peraí. Eu tô com mais espada. Que aquilo. Tô com uma coisa meio assim amarela. É uma porra. Tá. Por que eu vou precisar de uma torre? Porque tá de dia. Espero que não chova. Olha aqui. Uma casa. Posso viver lá. O que tem aqui? Parece uma casa das plantas mortas. Mas uma mini casa de plantas mortas. O que tá acontecendo? Olha ali. O mundo lá fora. O mundo lá fora. O mundo lá fora. Não. Não. Não tô de madícula de nada. Só vez fica. Eles atravessam. Como assim? nada vai acontecer aqui nada vai acontecer aqui nada vai acontecer aqui nada vai acontecer aqui peço, peço, peço não vou te salvar Em qualquer momento Ai, tudo escuro Entra, entra no... Cama O que que tá acontecendo? Aqui Seus plantas mais mortas Na casa parece Seu tudo em tudo Burrum, burrum Burrum Mas já tô lá fora Será que eu posso entrar? Ai, que santo não Nada, nada Aqui Espero que eu consiga pular da janela Sem quebrar a janela Mascado Parece que eu mando as plantas Tá ficando normal Tamanho certo Uuuuh Tão 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 Tchau, tchau, tchau.